Mas que ela perguntou se o parceiro Magalu é só uma fase ou se o parceiro Magalu vai ficar para sempre, né? O modelo de negócio, porque para quem não conhece, o Magazine Luiza tem dois modelos, duas formas de você vender dentro dos seus produtos dentro do Magazine Luiza. Uma é o parceiro Magalu, né? E a outra é o Magalu Marketplace direto, né? Então, são duas formas diferentes, com tarifas diferentes, ferramentas diferentes, possibilidades diferentes de integração e etc. A gente pode fazer um dia só para falar sobre essas diferenças. Mas, assim, meninas, o parceiro Magalu vai acabar um dia? Pode falar, Nath. Tá, Isa. Na verdade, o parceiro Magalu veio realmente para ajudar aquele seller pequenininho, né? Que não tem integração. Então, é totalmente um processo manual. Ele não vai acabar. Pelo contrário, o nosso objetivo é melhorar ainda mais esses processos para realmente contribuir na digitalização mesmo do pequeno seller para ele conseguir também vender online. Então, a principal proposta do parceiro é essa. Se quiser cumprimentar a Isa. Beleza. Não, olha, acho que é isso. Acho que a Nath falou bem. Ele veio aí mesmo para apoiar o pequeno empreendedor aí. Surgiu no momento de pandemia. A gente sabe que 2020 foi um ano tenso, né? E quando começou a pandemia, a gente já conseguiu lançar rapidamente. É sucesso garantido. Então, assim, fique tranquilo que não vai acabar. Pelo contrário, né? A gente tem cada vez mais entendido, né? Mais sobre essa ferramenta para a gente conseguir cada vez mais ajudar, né? O pequeno empreendedor aí a decolar e o negócio dele.